Bom, meus amores, a gente vai usar o bolo de chocolate, tá bom? Açúcar, manteiga, leite de coco, aqui eu tenho 500ml de leite de coco, tá certo? Vamos usar ovos, eu vou estar usando aqui 6 ovos, tá bom? Farinha de trigo, e eu gosto de usar nescau, tá? Mas pode ser cacau em pó, e essa xícara aqui que eu gosto de usar com medida. Então você usa a xícara que você tiver na sua casa com medida. E agora a gente vai começar a fazer. Eu gosto de bater sempre, e os ovos estão separados da vasilha, porque pode ter algum estragado, tá certo? E aí eu vou fazer esse processo em um, em um, tá bom? Meus amores, quem não deixou meu joinha, já deixa meu joinha, tá certo? Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal, vem fazer parte da família Biminha Vlogs diário. E vem maratonar os vídeos, tá bom? Então, eu vou fazer esse processo, gente, com todos os ovos, tá bom? E agora eu vou mostrar pra vocês, tá? Eu dei uma puladinha, tá? É... Todos os ovos aí dentro. E agora eu vou colocar o açúcar. Vou pegar aqui a minha xícara de medida. E vou colocar, gente, duas xícaras e um pouquinho de açúcar. Eu não quero que esse bolo fique muito doce. Então eu vou usar dessa xícara minha, tá certo? Eu vou colocar duas xícaras de açúcar. E menos da metade da xícara, tá? Um pouquinho só, só, tá vendo? Bem pouquinho, tá vendo? Duas xícaras e um pouquinho de açúcar. Agora eu vou colocar a manteiga, tá certo? Aproximadamente, gente, a gente vai usar tantas gramas de manteiga, porque eu já usei ela lá, no caso da margarina, que eu tô usando, tá certo? Eu já usei um pouco dela. Então eu vou colocar esse restante todinho. Eu quero que o meu bolo fique bem fofinho. Esse aqui é um pouquinho. Dá pra bater queimando aí agora. Agora, gente, eu tô narrando porque tava muito barulho na rua, pessoas falando e carro passando com som. Aí, por isso que eu resolvi narrar, tá certo? Depois que tava, gente, essa mistura aí bem homogênea, eu vou começar a colocar a farinha de trigo. Eu tô passando aí na peneira, tá certo? Eu vou colocar primeiro três xícaras de farinha de trigo. Essa é a primeira. Depois que eu colocar as três xícaras de farinha de trigo, eu não vou ligar a batedeira, tá certo? Eu vou dar uma misturada dessa farinha de trigo sem estar ligando a batedeira. Até mesmo pra não voar farinha de trigo pra tudo que é canto. Aí, né, delicadamente, eu vou tá mexendo aqui essa farinha de trigo, como vocês podem ver. Eu vou tá mexendo. Lembrando que eu coloquei só três xícaras até o momento, tá certo? E eu vou tá misturando aqui essa massa, tá certo? Até ficar do jeitinho que eu quero. Aí, agora, eu vou acrescentar mais as outras três xícaras de farinha de trigo peneiradas, tá? Eu gosto de peneirar a farinha de trigo. Às vezes fica algum carocinho, alguma coisa assim, né? Aí, você peneira, aí fica melhor. No caso, eu aprendi assim com a minha mãe. E, geralmente, eu faço bolo assim, peneirando. Aqui, gente, eu vou tá colocando, tá? Metade do leite de coco. Depois que eu coloquei as outras três xícaras de farinha de trigo. Então, ao todo, foram seis xícaras de farinha de trigo, tá certo? Aí, eu coloquei metade do leite de coco. E vou tá dando aquela misturada, ainda sem ligar a batedeira. Vou misturar. Misturei bem, como vocês podem tá vendo aí. E só depois... E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E dá certo também. Então eu misturei bem. Essa parte é a parte que eu amo. Colocar assim, sabe? O chocolate, sabe? Aquele cheirinho bom, gostoso. Maravilhoso. E aí tá a minha massa. Como vocês podem ver, a massa ficou bem cremosa. Bem homogênea. Do jeitinho que eu gosto, né? Quando eu bato o bolo, que a massa fica assim, eu fico apaixonada. E aí agora, eu vou, né? Tá untando a assadeira. Botei, antei com manteiga, tá? E farinha de trigo. Para estar colocando essa massa. Você pré-aquece seu forno, gente. A 200 graus, né? Uns 3 minutos antes de colocar o seu bolo, tá certo? Eu sempre deixo nos 200 graus, tá bom? Não deixo mais alto do que isso, não. Para não correr o risco do bolo ficar assado em um lado, sabe? E no meio cru. Aí eu prefiro deixar ele um pouquinho mais baixo. Agora eu vou acrescentar ela, essa massa, na minha forma, tá bom? Que é uma forma redonda. Vocês podem observar que ela não é uma forma tão pequena, tá? Ela é uma forminha até grande. E aí eu vou colocar. E essa é a parte, assim, que eu sou apaixonada. É colocar essa massa. Olha, gente, que visão maravilhosa. Essa massa caindo. É top, top, top. Meus amores, aqui está meu bolinho de chocolate, tá? Que eu já dividi ele no meio, tá? Porque hoje é aniversário do meu esposo. A gente vai fazer um bolinho. Minha sogra fez o bolo. Esse branco, né? Sem chocolate. Aí eu já coloquei aqui um recheio de coco. Vou colocar esse. Aí depois eu boto mais outra formada de recheio. E vou colocar o de chocolate que eu fiz. Olha, gente. Bem fofinho, olha. Aqui, gente, é um brigadeiro mole de ninho, tá? Que eu fiz, tá vendo? E eu vou colocar aqui. Aqui eu vou colocar o meu bolo de chocolate, tá? Que ele é um pouquinho menor do que esse aqui. Aí eu vou colocar só onde ele vai ficar, né? Pra colar. Prontinho, gente. Ele tá bem fofinho. Aí essa camada aqui, ó, gente. É beijinho. Aí aqui, pra colar os dois bolos, tem o... É... O brigadeiro de ninho. Isso aqui, gente, é diferente de trigo, tá? Tem nada não. E aqui, tá? Eu coloquei mais uma camada de ninho e de beijinho. E agora eu vou fazer um brigadeiro mole, tá? Pra cobrir ele. Meus amores, o bolinho ficou assim, tá? Um bolinho simples mesmo. Só pra gente lanchar, né? Comer um bolinho com refrigerante à noite. Aí eu botei a lateral de chantilly. Fiz um brigadeiro mole aqui em cima. Coloquei umas raspas de chocolate. E talvez eu coloque aqui uma jujubinha, não sei. Mas enfim, como eu falei, é só um bolo simples pra gente, né? Lanchar a gente, né? Em família. E ser grato por mais um ano, né? Apareci, meus amores, tá? Vou mostrar aqui, gente. A mesinha é bem simples, tá bom? Como eu falei. É só mesmo um bolinho pra gente tomar com refrigerante. Daqui a pouco o Meysol chega aqui. É a avó dele também. Vou mostrar pra vocês como foi que ficou. Aqui, gente. Teve uns pastéis que eu fiz. Inclusive tem receita aqui no canal, tá? Do recheio do pastel. O bolinho. Acabei colocando as jujubinhas aqui, tá bom? E o refri. Aqui tem o refrigerante. Copo descartável. Guarda-napo. Os gafos. E pratinho. E é assim. Eu vou deixar vocês agora com algumas fotinhas. Tá bom, pessoal? E querendo deixar meu joinha. Deixe meu joinha, tá bom? Compartilhe com os amigos. E quem não é inscrito no canal. Se inscreva no canal. Venha fazer parte do meu cantinho, tá bom? Vinha Vlogs Diário. E não, tchau. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto